Música Bem vindos ao Machuado Preto Especial No programa de hoje eu vou tentar fazer um vídeo rápido Com duas revistas que não traz muita coisa de boa Que é Contágio e Tarot No caso Contágio e Vingadores e Defensores Tarot São dois encadenados recentes da Marvel e da Panini Eu digo da Marvel e da Panini porque a Panini publicou agora recentemente Mas as duas foram lançadas, essa aqui em dezembro de 2019 Isso aqui no início de 2020, foi entre os meses de março e maio Então foi bem rápido que chegou aqui Bem, vamos começar com o Contágio, o Terror em Nova York Do Ed Brisson e vários artistas Essa aqui é uma minissérie em cinco partes Que vai falar sobre um contágio em Nova York Que pega todos os super-heróis basicamente É interessante que a história seria completamente esquecível Ela tem um lance até legalzinho e termina muito mal Porque termina muito rápido Mas o que chama mais atenção é que isso aqui foi lançado em 2019 Numa história que já deve estar sendo produzida desde meados do ano Pelo menos desde junho, julho, agosto no máximo E é engraçado que a gente pega um ano de pandemia total Então, uma história chamada Contágio Ela vem bem... Ela chama bastante atenção E foi até por isso que eu fui ler E queria saber sobre o que era essa história Bem, tudo começa em Kunlun Na cidade de Kunlun, aquela cidade mística do Punho de Ferro Debaixo da cidade, antes da cidade ser construída, nas catacumbas Foi descoberto um monte de alguns corpos Que foram infectados por uma doença Uma das pessoas que pega essa doença Foge do local Ou foi alguma daquelas que tinham sido mortas Há milhares de anos antes da cidade de Kunlun Ela foge e vai parar em Nova York Aí ela está no metrô de Nova York Infecta algumas pessoas O Coisa vai resolver a situação Não consegue Chama o Sul, o Quatrieto Fantástico A Sul, o Reed e o Toshimana Que eu esqueci o nome agora Esqueci completamente Mas eles chamam o Quarteto Fantástico Chegam lá para resolver a situação E dão um ataque de alien, sabe? Os cientistas do alien Que são os mais tapados possíveis Não sabem nada de autoproteção Então dá um surto nesse no Reed Richards O cara mais inteligente do multiverso E ele se aproxima Ai, que coisinha O que será que é isso? Puf! E aí ele se infecta E a gente descobre um pouco mais Sobre como funciona essa doença É tipo um esporo Cheio de outros tipos de infecção Tem bactéria, tem vírus Tem tudo junto e misturado E aí quando ele infecta a pessoa Ou principalmente infecta um super-herói Ele toma os poderes daquele super-herói E deixa o super-herói em coma Qualquer pessoa que é infectada Ela entra em coma E as habilidades vão para um paciente zero Por assim dizer Que seria o portador que está carregando a doença Mas esse portador também recebe uma carga de super-poderes Qualquer infectado tem sete dias de vida Antes de ser completamente consumido por essa doença E essa é a história O contágio vai ficando cada vez mais forte Pegando cada vez mais gente Em toda a cidade de Nova York Os magos tentam proteger Até o Doutor Estranho É um dos primeiros a serem chamados para ajudar Mas ele não consegue Acaba sendo capturado pela doença E aí a gente tem vários personagens Fazendo participação especial Acho que o Ed Brisson Na verdade ele estava querendo criar uma história Colocando maiores números de super-heróis Possíveis e impossíveis no mesmo quadrinho Ele trouxe o manto à d'água Vários personagens dos Cavaleiros Marvel E até o Tarântula Ele entra aqui no meio E a doença vai se alastrando cada vez mais Os heróis ao invés de tentarem descobrir o que a doença faz Eles até estão tentando Mas basicamente o que eles sabem fazer É dar porrada em quem estiver doente Quem sabe Talvez isso cure a Covid-19 Mas enfim, a história vai escalonando Vai ficando cada vez mais complexo O problema dessa infecção Pegando mais e mais pessoas Mais e mais poderes E aí eles se resolvem Em meia edição Em dez páginas é resolvido A ideia para a resolução é interessante Ela tem um lance de cooptar vários personagens Várias mentes de todos os heróis De todas as pessoas que estão infectadas Então eles lançam um personagem completamente Fora dos eixos Dentro ele se infecta Para resolver a situação É legal isso A história, o contágio tem histórias legais Tem ideias legais Mas é mal desenvolvido Tem alguns furos do tipo Poxa, o Punho de Ferro Ele é um dos caras mais Um dos heróis com menos roupa Ele tem um puta peitão aberto A todo momento E ele não pega a doença Mesmo socando todos os monstros Que aparecem pela frente O Cois é explicado Por que ele não pega essa doença Mas todos os outros heróis Às vezes pega, às vezes não pega É meio completamente aleatório E isso depõe contra a história Obviamente Outra coisa que eu não gostei É esse final abrupto Se tivesse mais uma edição Ou se as outras edições Não enrolassem tanto Só mostrando pancadaria Sem ter um desenvolvimento realmente Da história Do contágio O que está acontecendo Talvez a história Pudesse ser mais memorável Mais interessante Mas o Ed Brisson Na verdade ele só queria Dar uma desculpa Legalzinha Para desenhar o maior número Pedir para os seus artistas Desenhar o maior número De super-heróis E fazer uma resolução Bizarra Que foi a melhor A melhor coisa Da revista Bem, sim Enfim Não tenho muito o que falar Essa foi Contágio Depois Eu vou para Vingadores E Defensores Tarot Que é do Alan Davis Com Paul Reno E essa edição Essa minissérie Foi em quatro partes E eu vi as críticas Falarem muito bem dela Ela realmente chama atenção E ela tem uma ideia bacana Mas acaba caindo No mesmo Num problema semelhante Ela é muito rápida Ela deveria ser desenvolvida Em mais páginas Porque tem muitos conceitos Sendo trabalhados Que acabam ficando Passando por cima Ainda assim Essa Vingadores Defensores Tarot O Alan Davis Ele parece Que não sabia O que queria com a história Ele cria um conceito Inicial Interessante E o desenvolvimento As duas primeiras edições É uma coisa As duas últimas Parece que É outra história Completamente diferente A gente começa Com os invasores Inicialmente Lá em 1944 Os invasores Encontrando Enfrentando Um nazista Depois a gente vai Pro que eu acho Que é a década de 70 Pelo menos A gente tem a formação Dos Vingadores E defensores Mais clássica Dos anos 70 E aqui acho que Vale a pena Comentar Que esses três grupos Que eu estou Comentando Os Vingadores Os defensores E os invasores Eles são três grupos Da Marvel Os Vingadores São os mais conhecidos Por causa dos filmes Eles vão juntar Lá o Homem de Ferro Thor Capitão América E outros personagens Ou qualquer personagem Da Marvel Foi criado Pelo Stan Lee E pelo Jack Kirby Em 1963 Ele era uma resposta Basicamente Uma resposta Ao sucesso Da Liga da Justiça Os defensores Eles foram Um grupo Que não tem nada A ver com os defensores Da Netflix Mas aqueles lá São os É o Marvel Knight E não os Os defensores Os defensores Mais uma vez Essa palavra Eles são formados Por os personagens Mais poderosos Da Marvel E aí a gente tem Doutor Estranho Hulk Surfista Prateado A Valkyria E o Namor E o grupo Foi criado Pelo Roy Thomas Em 1971 Mas antes de tudo isso A gente tinha Os invasores Bem Os invasores Ele também é uma criação Do Roy Thomas E do Salvo Sema Em 1969 Para duas histórias Sobre o passado Do Capitão América Porém Ele se baseia No supergrupo Esquadrão Vitorioso De 1946 Do Martin Goodman Com Bill Finger Que reunia O Capitão América O Buck O Tocha Humana O Tocha Humana O Android O Sem Telha O Sem Telha E o Namor Em duas edições Só que foram lançadas Em 1946 E 1947 Então é um grupo Que existiu Mas não foi muito trabalhado Aí o Roy Thomas Pega esse conceito E traz ele de volta Renomeando Para o nome de invasores Tem algumas participações especiais Mas elas nem Nem são títulos De nota O interessante Um determinado embate Do Diablo Com a Valkyria A Valkyria corta As cartas de Tarot E elas se cortam E se juntam Aleatoriamente Criando um universo Amalgamado Então é esse que eu achei bizarro Porque as duas primeiras edições Elas contam mais ou menos Uma história Que vai descambar Em outra completamente diferente Se nas duas primeiras Tem esse lance místico Do Diablo Os invasores versus defensores E tal Na segunda parte Parece que tem Uma mudança drástica De autoria Porque a gente tem Além desse amálgama Deixa eu ver se eu mostro Para vocês O amálgama Bem Além do amálgama Que eu já vou mostrar A gente tem a invasão De personagens fantásticos De um universo De desenho animado Inspirado Nos personagens Da Hannah Barbera Mas como a Hannah Barbera É da DC Eles tiveram que fazer Versões alternativas Da Corrida Maluca E de outros Outros personagens Olha só Aqui estão os Amalgamados E isso é mais uma Daquelas histórias Que Putz O amálgama Quer dizer que vai Acabar com todo O multiverso E as criaturas Dos desenhos animados Vêm para defender O multiverso Basicamente É isso que acontece Aparece o Kang A gente descobre Que as realidades Podem ser destruídas E a história Se desenvolve para aí Mas esse amálgama É muito engraçado Tipo Tem o Dr. Surf Que é o Andarilho Que é o Andarilho Ela passa rápido Ela tem uns conceitos Bacanas Mas como eu disse Eu acho que ela Termina muito De repente Numa resolução Numa solução Estranha O Dr. Estranha Está participando Nada mais justo Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostar dele Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o canal Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gáudio E comentem Vocês leram o contágio Leram o tarot Gostaram ou não gostaram Gostam dessas histórias Meio absurdas Desses roteiristas A gente se vê No próximo episódio Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gáudio E se quiserem ajudar o canal Tem o link da Amazon Clicando no link da Amazon Qualquer compra Vai contribuir bastante A tentar buscar Outros quadrinhos Outras Outras editoras Outros títulos Essas revistas Estão no De vez em quando Estão na Amazon Acho que Eu comprei elas lá Mas as vezes Elas saem E ficam só no No Marketplace Mas enfim Aproveitem que tem Sexta-feira O Black Friday Agora né Amanhã O vídeo está indo na quinta Amanhã tem Black Friday Se comprarem qualquer sabonete Já ajuda o Chapéu do Presto Mas eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos